É mercado Todo mundo já mordendo aí Tchau, é mulher Tchau, tchau Bebe, bebe, fica a vontade Aqui é o interior Terra é bem gente bonita Aqui tem muito valor A gente não tem mistura A gente chama na pressão A gente tem bom, a liberdade Aumenta o som do paredão É galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Vambora beber Bora galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Vambora beber Bora galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, manda tomar uma, vou morar bem bem bom Tá bonito hein, tem que me ficar à vontade, aqui é o interino É rádio e gente bonita, aqui tem o seu valor E com a gente não tem mentira, a gente chama na prisão Se tem forra de verdade, aumenta o som do paradão E a galera de QRO, é foda, respeita meu corpo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar uma, vou morar bebê, bora galera do interior